Música Galera, hoje vai ser um dia muito top aqui em casa Eu chamei o Carioquinha Godofredo e a gente vai brincar de montão E ó, deixa eu falar pra vocês, o Pingo tá meio cansado hoje Ele decidiu ficar de boa lá na casinha dele, descansando Porque ontem ele arrebentou de brincar naquele playground dele, viu? Eu avisei, não brinca tanto, que amanhã você vai ficar cansado Mas fazer o que, né? Ele quis brincar, tive que deixar, não é mesmo? Agora é só deixar ele descansando, tadinho do cachorro, tá todo acabado, mano De qualquer forma, hoje vai ser um dia de brincadeiras incríveis E já já meus amigos tão chegando Ó, vamos fazer o seguinte, pessoal, uma brincadeira bem top Antes deles chegarem aqui na frente de casa Quero ver quem consegue deixar o gostei E quem não for inscrito, também se inscreve Bora, porque tem vídeo todo dia no canal 3, 2, 1 Valendo, vai, 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 vai Gostei, gostei, gostei Aê, boa, conseguiram E é, Godofredo, e é, Carioquinha Tava fazendo um desafio bem da hora com o pessoal, beleza? Ó, aí sim, hein? Tô tranquilão, bebê Rick Tô bem, e você? Bão demais, ô, se liga, galera Vocês estão preparados pro dia incrível de brincadeira junta hoje aqui em casa? Ha, 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 cê é louco, minha irmã? Fiquei a semana toda aqui esperando por isso aqui Hoje ninguém segura nós, hein? Acorda aqui! Pô, então bora começar isso aí Tem sala de diversão, playground do Pingo, academia, quintalzão das horas Ha, 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 vamos nessa! Pera, pera, pera Mais um lanchinho Meio dia a gente para pro almoço, Godofredinho Fica tranquilo Epa, era a mais divertida do dia Ha, 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 cê mora, rapaziada Quem chegar na sala de diversão por último Vai ter que usar a cabeça de Creeper Ha, 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 Godofredo Vai ter que virar o Creeper Ah, dessa vez não deu Mas na próxima eu ganho Bota aí, mano Ha, 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 ha Quero só ver isso aí, hein? Ha, 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 ha Ha, ha, ha Ficou mais cabezuda ainda, meu irmão Ha, 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 ha Ai, meu Deus Ah, eu sou o Creeper Eu vou explodir vocês Ha, ha, ha Ha, ha, ha Ai, ai, já vi que hoje o dia vai ser top mesmo Não pode tirar a água, Godofredo Bora brincar muito Isso aí Vamos botar pra quebrar Tchau, tchau E aí Ufa, galera Que dia das horas, hein? Mas, nossa Também foi muito cansativo Já tá até me dando soninho Acho que eu vou dormir, beleza? Tranquilo, bebê Rick A gente vai ficar aqui assistindo um pouco mais E já vai também, tá? Beleza Só não vão dormir muito tarde, hein? Senão amanhã vocês vão estar mortos de cansados Igual o Pingão tá lá Hi, hi Pode deixar, bebê Rick Boa noite Tá bom Boa noite, galera E aí, Pingão Saiu pra usar o banheiro, é? Eu te avisei ontem, hein? Perdeu um dia top de brincadeira hoje Da próxima vez você guarda energia, tá bom? É, eu acho melhor voltar a dormir lá na sua casinha agora Porque tá tarde E você não tá conseguindo nem pular de tão cansado Vai lá Ai, ai Cansado tô eu também, viu, galera? Hora do soninho Da minha caminha super deliciosa Hum, que delícia Nossa, que sono renovador Eu já sou um bebê novo Pronto pra mais um dia de aventuras Lá, 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 lá Lá, 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 lá O quê? Socorro! Pega ladrão! Cadê, meu irmão? Cadê o ladrão, bebê Rick? Deixa que eu pego ele Deixa pra mim Então vamos achar nossos abordos Pronto, fã! Galera, vocês não vão acreditar Acreditar no quê, bebê Rick? Cadê você? Alguém roubou a minha chupeta Uou! O quê? O que foi, galera? Eu não sabia que você era tão feia Às vezes, é chupeta, bebê Rick É por isso que tu sempre usa uma, né, mané? Hahaha! Hahaha! A tua gente nunca tinha tido Essa chupeta, bebê Rick Mano! É sério, pessoal Isso é muito sério Vocês pegaram? Se sim, já me devolva Por favor, vai Já caí na trollagem Não, mas eu estava lá tomando café E só viando e escorrendo Quando você ainda está Ah, mano Ah, não Não é possível A minha chupeta é o meu item mais precioso Dentro do Minecraft Ela é tipo Parte de mim Parte do meu poder Estar nela também Sem ela Sem ela Eu não sou tão forte Eita, bebê Rick E agora? Pior que eu acho que nem tem o que fazer, né? Hahaha! É, mano Parece que já era mesmo Não tem jeito Pera! As câmeras de segurança É isso Ainda bem que eu instalei todas elas aqui em casa Esses tempos atrás Eu posso ver eu dormindo E ver quem pegou É isso mesmo Bora! Ah... 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 Babi Rick Olha aqui Ah não! Sim, sim Eu só preciso ligar aqui E... Voila! Chegou a hora da verdade Quero ver Acessar a câmera do quarto Ontem Vamos ver Vamos passar um pouco mais rápido aqui Tem alguém entrando no meu quarto A meia noite Meu Deus! Um bebê ladrão roubou a minha chupeta e foi embora Sim, bebê Rick E agora não tem como a gente achar ele Pode estar em qualquer lugar do mundo Acho que você vai ter que achar outra chupeta, né? É, é verdade Galera, tô meio triste com isso, viu? Pode me deixar sozinho um pouco pra eu pensar o que fazer? Sim, claro, bebê Rick Hum, tá ok Mas qualquer coisa chama a nós, hein? A gente tá por aí Certo, galera Valeu Galera, eu já saquei que eles estão me trolando Foram os dois que bolaram de roubar minha chupeta pra me trolar Quem pegou ali foi o Carioquinha Ele esqueceu de trocar o tênis no disfarce Eles acharam que iriam me enganar Mas eu sou muito esperto Agora eles vão ver só Carioquinha, você não acha que já é melhor a gente revelar a trollagem? Sim, ó Vamos dar mais uns cinco minutinhos aí A gente revela, beleza? Ah, vocês aí Passem tudo aí Vai, passem, passem Ah, que tá isso? Socorro! Pene Rick Pai do céu que nos ajude Ha, 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 ha Esse é o troco O quê? Como assim? Ah, não Você descobriu? Ah, tá Que vocês iam enganar o bebê que doidão na área desse jeito Mas, ué Por que ficaram com tanto medinho assim do ladrão, hein? Ha, 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 ha Ah, não ficou nada Ih, nem eu, rapaz Se viesse era só supapo nos pés do ouvido, meu irmão Aham Ah, tá A galera de casa viu como vocês foram corajosos Ha, 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 ha Ah, tá bom Vai Toma sua chupeta logo Mas, ó, eu tenho que admitir que a trollagem de vocês foi muito boa Mas vocês não sabiam que tinham câmeras novas aqui em casa Ha, ha, ha E agora sim, de chupeta de novo Eu sou o completo BB Rick doidão na área Então, galera Se vocês gostaram desse vídeo Deixe bastante gostei, beleza? E mandem pra todos os seus amigos que aí vão fazer mais E se quiserem, comenta aí também umas trollagens bem top pra eu fazer com eles Ha, ha Porque essa daqui foi leve demais Cês tão ligado, né? Ha, ha É, e agora vamos nessa aí Tomar um café da manhã e brincar mais Vamos lá Até a próxima, pessoal Tchau, tchau Bora Tchau